Ministro, nesta semana, na segunda-feira, nós tivemos uma ventania forte aqui no Rio de Janeiro. Em dez minutos de chuva, a gente registrou um desabamento na zona oeste da cidade, mas desde cedo a Prefeitura vinha fazendo alertas à população através da imprensa, dos outros meios de comunicação disponíveis através da internet, com relação aos riscos possíveis com essa ameaça de chuva forte no Rio de Janeiro. Nós gostaríamos de saber no que evoluiu do verão passado para o verão que está se aproximando desse ano em relação a esses alertas e prevenções de risco no país em geral, tão sofrido de sul até o nordeste com relação às chuvas fortes. Ana, eu agradeço essa sua pergunta, porque aí a gente pode tratar de dois assuntos. O primeiro, nesta próxima segunda-feira, nós vamos começar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos mais de 500 cidades no Brasil, mais de 650 instituições, escolas, que estão participando já com atividades pré-programadas. E o tema fundamental deste ano é exatamente as mudanças climáticas, os desastres naturais e a prevenção ao risco. Nós queremos envolver a juventude, especialmente as escolas, as escolas públicas, nesse trabalho de compreender que o clima está se alterando, que os extremos climáticos estão se agravando. Por exemplo, no caso do Brasil, nós não temos aqui tsunami, nós não temos furacão, não temos terremoto, mas são chuvas intensas. 58% dos nossos desastres naturais são inundações. 11% são deslizamentos de terra decorrentes das chuvas fortes. E é exatamente no deslizamento que ocorrem o maior número de vítimas, como aconteceu tragicamente no verão passado na Serra do Rio de Janeiro. Essa semana, depois eu posso falar um pouco mais de tudo que está programado para a semana, esse vai ser o tema prioritário, gerar uma consciência de prevenção. O Brasil precisa entender que o clima está mudando, o aquecimento global está intensificando os extremos climáticos, e nós precisamos de mais prevenção. O que é que nós fizemos no âmbito do governo e do Ministério? Nós constituímos, no nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Nacional de Alerta e Monitoramento contra Desastres Naturais. Esse centro está localizado em Cachoeira Paulista. Nós estamos agora mesmo concluindo um concurso público para selecionar meteorologistas, hidrólogos, especialistas em desastres naturais, que vão ficar 24 horas por dia, todos os dias do ano, ali junto ao CPTEC-IMPE, que já faz um trabalho de previsão do tempo, analisando as imagens dos satélites, as imagens dos radares meteorológicos, as informações dos hidrômetros, pluviômetros que medem as chuvas e os rios, para disparar o alerta para todo o Brasil. Algumas cidades, e aqui eu quero parabenizar a cidade do Rio de Janeiro, já começaram a implantar esse sistema, inclusive com sirenes nas áreas mais críticas. Nós temos cerca de 80 sirenes nos morros, especialmente no maciço da Tijuca. O Rio de Janeiro fez um levantamento bastante, tecnicamente, bastante consistente sobre as áreas potenciais de risco de desmoronamento. Então, o alerta é feito com muita qualidade, porque você sabe exatamente quando pode chover se há risco de desmoronamento. E é muito importante que a população acompanhe as orientações da defesa civil no Brasil todo. O problema é que poucas cidades do Brasil têm esse levantamento. Então, nós estamos fazendo uma parceria com o CPRM, com a Comissão de Pesquisa e Recursos Minerais, que vai fazer levantamento. Nós temos poucos geólogos especializados no Brasil nesse trabalho. E, além disso, nós temos que mobilizar cada vez mais a defesa civil. Então, daqui para o verão, é muito importante estar atento. O nosso centro nacional vai fazer o alerta, vai orientar os meios de comunicação, vai orientar a defesa civil. E eu termino dando um exemplo do que nós fizemos em Santa Catarina. Este ano choveu em Santa Catarina um volume semelhante a 2008. 900 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas. Nós desalojamos 200 mil pessoas através da defesa civil do governo de Santa Catarina, que trabalhou com grande competência dos municípios. 200 mil pessoas foram desalojadas. A nossa previsão de chuvas foi exatamente o que aconteceu. O início, o desdobramento e a dissipação da frente que estava sobre Santa Catarina. Desta vez, só três pessoas faleceram. Em 2008, 197 pessoas faleceram. E os três que faleceram, ninguém foi diretamente associado às inundações. Foi um senhor que subiu no telhado e desmoronou, e outros dois que bateram o remo num fio de alta tensão, porque o rio estava 13 metros acima do seu nível, e foi um acidente ligado à inundação, mas não diretamente associado propriamente à inundação. Foi uma fatalidade. Então, o alerta, ele funciona, principalmente para a inundação. Para desmoronamento, nós temos muito pouco tempo para tirar as pessoas. Então, o Brasil precisa ficar atento, e essa semana nós vamos dedicar à mudança do clima, desastres naturais e prevenção ao risco. Construir essa consciência em todo o Brasil. Ana Rodrigues, você tem outra pergunta? Sim, nós gostaríamos de saber também do ministro sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que prevê a disponibilização de 75 mil voltas de graduação e pós-graduação no exterior até 2014. Além desse reforço na inovação tecnológica, esse esforço do Brasil para atrair também pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil, quais as outras iniciativas que nós podemos observar através do Ministério da Ciência e Tecnologia na evolução principalmente dos recursos de comunicação e também de tecnologia da informação, ministro? Olha, Ana, a presidenta Dilma tem dado grande atenção e muito empenho de toda a nossa equipe na implantação e do MEC, na implantação desse programa Ciências Sem Fronteiras. A meta do governo são 75 mil bolsas de estudo para o exterior, os melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo, especialmente nas áreas de engenharia, nas áreas tecnológicas e nas áreas das ciências básicas. A CAPES e o CNPq manterão as suas bolsas para as outras áreas, como, por exemplo, ciências humanas. Mas o foco é a nossa maior deficiência, que são as engenharias, as áreas tecnológicas e as áreas de ciência básica, que é física, química, biologia, matemática. Nós estamos fazendo convênios com as melhores universidades do mundo. Nós já temos uma pré-seleção de 4 mil estudantes, cerca de 4 mil estudantes na CAPES e 4 mil estudantes no CNPq, que já se inscreveram para o programa. São os alunos que tiraram mais de 600 pontos no Enem, que são os alunos elegíveis. Os alunos que ganharam medalha nas Olimpíadas da Matemática ou da Ciência. E também os alunos que participam dos programas de iniciação científica das instituições de pesquisa. Então, esses alunos são o público fundamental da graduação. A nossa meta são 27 mil alunos de graduação. Nós daremos um grande salto em 2012. Estamos com grande foco nos Estados Unidos, que tem um ranking de grandes universidades, como MIT, Harvard, Stanford, grandes universidades internacionais. E na Europa, na França, na Alemanha e na Inglaterra, que são as nossas prioridades. Agora, há um grande interesse do mundo nesse programa. A gente tem recebido visita de vários ministros, autoridades, buscando parcerias com o Brasil. Também no doutorado, há um foco muito grande no doutorado, nessas áreas estratégicas e no pós-doutorado. E o outro lado é que nós queremos atrair jovens talentos para virem para o Brasil. Brasileiros que estão no exterior e querem voltar. Tem muita gente qualificada, pesquisadores, que hoje querem voltar para o Brasil. A situação na Europa não está nada fácil, nem nos Estados Unidos, nem no Japão. E o Brasil está investindo mais em pesquisa e desenvolvimento. São 860 vagas. Nós vamos fazer editais internacionais. E também pesquisadores de alto nível. Nós temos 380 vagas. Nós já temos, inclusive, acordo com professores a nível de prêmio Nobel, que durante três anos farão pesquisa no Brasil, num acordo com o Ciências Sem Fronteiras. É por tempo determinado, em áreas que eles são especialistas, associadas às instituições de excelência do Brasil. Então, é um programa que realmente dará um salto extraordinário na formação de pesquisadores, de uma inteligência estratégica do Brasil. E, seguramente, é um dos programas que eu acho que terá mais impacto na formação de recursos humanos para pesquisa, para ciência, para inovação do país. É um programa de grande ousadia da Presidenta Dilma e de grande impacto, eu diria, no futuro da ciência e da pesquisa no país.